A minha mona é tu que toca na minha pagada por um de Amad.... O retardou pôôôôôôôôôôôôôôôôôôau Eiii? Amad... Tomei tonto tu vai olhar Amadadou lá vai coi boho ne見て É tu mesmo? Dele, godo no bolinha Ha? Dele... Fatul da... Lé, læ, læ Amadadurir Batabere Amadadurir 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 Amadadure Amadadurir 3 2 3 1 1 second 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 ... é o 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 de uma feature de baixo para a lir습니다. Timo. 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 Timo, timo. Não tem isso aqui. Eu desejo não estou aqui. Deu aqui. Quem está está. Nossa! Dia de atrás ofahahan. Tem que iria na frente. Não, 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 não. isso aqui. Então você vai é voar coca. Eu tenho muito tempo que você está fazendo. Não, não, não. Eu me lembro se eu vou esse. Pois não, esse é o cara que eu não gostei de fazer. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Mas a gente poder tá te dando. Ah. Ah. Não. Vamos ao lado. Ah, não, não. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. O que você sabe? Sim, nós temos um filho que me entregar a mulher. A mulher, a mulher, não se torna... ...um ser feliz em que a mulher.. ...não nos sentimos um filho que me entregar a mulher. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Nós... ...não, vamos... ...não, vamos... ...não... ...não... eee 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 ... ... ... ... ... ... Onde é tudo lá vai coelho! Dágui díbe! Chasuripiader, batá de con... Dúlatate! Onde é tudo lá vai coelho! Tô com dágui díbe! Tô com dágui díbe! Tô com fútti lágui bêde! Que oi sei de comaná, Tumi? Que irá o churuk aí de ser barilmado rúdai, Siliás limatá-se? É isso, Tumi! É isso, Tumi! Tamaí, Tete, tái! Cali, Tete, ára marigoro! Kikoila! É a casa de tê díma, né? Que irá a casa de tê díma, né? Que irá díma! Kikoila, pása da! Páta da tê gada, páta da tê gada, Mít tí kínouma, mít tê! Páta da tê gada! Ára pása da tê mít, tí kónima, que irá kí oi sei! Tô, né? Tô, né? Que irá? 구ila! Páta da tê gada, páta da tê gada, Só, né? Té9 É tá, coa díma, páto. Tô, né? E aí É e a a O que você quer dizer? Vamos lá. A nossa vida própria. Você não deve ir embora. Você não vai embora. Você não vai embora? Não vai embora. As pessoas que estão indo atrás dela, A minha vida não vai embora. Você não vai embora. Você não vai embora. Vai embora. Que? 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 Era porque eu não sei. Como eu não estou a virar. A ver, como eu não sei o que eu estou. Eu nunca estou a virar. A ver, eu estou a virar. É que eu sou eu. Eu não estou a virar. tobe o a o o a um a a a Não há ninguém, não há ninguém. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele não faz nada. É a pessoa que você quer. Eu estou aqui. Eu sou o que está no Brasil. Eu não tenho que ir. Ele não faz nada. Eu estou aqui. É isso aí. Eu estou aqui. Você está nisso? usamos aqui 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 e aqui aqui e tudo Pola Yardım Pola Yardım Avairem canadil Florianosu Avairem canadil O avairem canadil Cuatro Avairem canadil Efei de Fácil Vele 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 Não, 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 não. O que é isso? Que fazer? Você não vê que ele está você. Nós não puxam nem nada. Mas você não vai. Não é a pirata que você está na cabeça. Você não vai para você daí. Ou maçã, não vai para a cura-c都有? Não! Não. Não vai para a cura-c vue. Não vai para a cura-cúl. E aí E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.